E esse negócio de gravação, começou quando pra você? Cara, começou em 91. Eu lembro que em 91... Eu informei, sei lá, se era 90, alguma coisa assim. De 91, eu lembro que o Dalto tinha uma turma de gravação e na época era o Zé Rock. Sabe o Zé Rock? Era do grupo dele. Eu não sei se o Zé Rock tava saindo, tava quase lá que saindo. E quem me indicou pro Dalto, acho que foi a Maria Luísa. Do Tchelo, de São Paulo, que era o filho do Cameron. Do Pedro Cameron, o regente lá que tocava violão. Daí nessa eu comecei a ir lá, ele gostou e nunca mais parei. Aí eu comecei a ficar vagabundando, né? Comecei a ganhar dinheiro. Aí dali eu parei de ter aula. Dali você parou? Nunca mais tive aula, cara. Mas você se formou em bacharel também de violino? Também. Você estudou em São Paulo? São Paulo, Marcelo Tupinambá, nem existe mais isso aí. Caramba. Era só pra diploma mesmo. Nossa, nunca. Gostei de estudar, não.